Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer o review da minha nova câmera que é a Canon SX-60HS Se você quer descobrir mais um pouquinho dessa máquina que tem muitas funções legais vem comigo! Bom, gostei muito dela, se eu não me engano ela é semi-profissional se eu não me engano tá gente? Eu comprei ela sexta-feira antes de viajar ó, que o vlog da viagem já tá no canal Ela tem muitas funções bacanas, como ela filma em 4HD o foco dela é automático ela tem até linha o visor que gira deixa eu achar a fotinho aqui visor gira então é muito bom pra quem filma, porque dá pra ficar se vendo, né? ver se a máquina tá lua ou alguma coisa assim o zoom dela é gigante, olha aqui tá escrito 21 milímetros e 65 vezes então é bem bom, eu não utilizo muito o zoom, né? mas se eu precisar, ela faz zoom bem grande eu consigo ver quem tá lá dentro do prédio e... e ainda fica no foco, não fica toda aquela coisa bagaceira agora eu vou abrir aqui e mostrar o que que veio com ela eu tô filmando com ela, tá gente? ó, veio a tampinha, né? presa na máquina e é horrível, desculpa, tá? não liga vou segurar por dentro escrito Canon é normal, quase toda máquina tem veio com o negocinho do carregador então ele fez escrito Canon daí é só colocar a bateria da máquina aqui e prender na tomada isso é muito fácil, eu acho acho melhor do que botar o carregador na máquina e veio com isso aqui que eu vou colocar logo depois de fazer o vídeo eu ainda não coloquei porque eu queria mostrar pra vocês mas eu vou colocar porque protege a máquina é aquele cabinho que daí você fica... a máquina prender, né? é uma alcinha e você coloca pra não deixar ela cair vou abrir agora ó, daí prende assim e a máquina fica aqui isso não veio mas o cara do lugar que eu comprei ele me deu porque ela é Wi-Fi então passa por Wi-Fi pro computador só que eu acho mais fácil com isso então ele me deu o cabinho de brinde pra eu passar pro computador isso não vem na máquina, tá? o manual de instruções ele não é em português pelo que eu lembro tem em inglês, espanhol e... como é que é? francês, eu acho que é isso eu não tenho certeza o cara me falou, eu acho a máquina veio dentro desse pacotinho que tava dentro da caixa assim aqui dentro e aí ó e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti